Música Música uma nova oficial tome um olá gente, tudo bom? tá começando mais um vídeo aqui no meu canal gente, eu nunca mais tinha gravado um vídeo com meu cabelo todo assim, todo black todo black, eu sempre divido aqui né, mas agora eu tô vou gravar assim porque no youtube eu vou cortar ele, vou fazer outro estilo de cabelo né, mudar né e eu nunca mais tinha usado ele assim vou usar só pra gravar esses vídeos aqui pra vocês viu, e gente como vocês viram no título, eu vim reagir a Lúcia do Acalipso quem, pra quem é aquele Sergipe, pra quem é São João eu acho que você deve conhecer ela né mais ou menos aí quem vive nesse mundo de funk e, gente, quando tem show de Joama que é na casa ela vai e faz, é Joama fazendo um show no balcão fazendo um show embaixo eu vou reagir aqui a alguns vídeos dela esse ano teve né, e claro, ela foi até pra Xodó FM que é os nomes parecidos é Xodó FM, Lu Xodó então, deixa eu só procurar aqui o vídeo dela ela tava no chão né, no show desse ano aqui é, tem aqui melhores momentos então vamos lá tchau 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 Aquele que era a caixa só Tem até uma dançarinha Eu vim ali Eu sou super foda dela Deixa eu ver se aparecer aqui Deixa eu só adiantar o vídeo até a gente Ela não tá com a caixa Acontece de dançar no plenário Até a missa é muito a voz E ninguém erra Viu? Vai Deixa eu só adiantar o vídeo Hashtag partiu agora Brincou demais Com o nosso amor Olha a rifinha ali no canto minha gente Pra viver Na sua Agora A gente tem que procurar um vídeo dela aqui Na show do F Deixa eu ver Ai não tem não Só foi nas redes sociais Ah gente Achei aqui no mesmo vídeo Da Lu Xodô na show do F Veja só gente Até na rádio ela foi É muito famosa É essa menina É essa menina aqui que tá do lado É F Olha chama e puxa Assim Assim Eu já vi no Xodô Eu tava num ônibus e ela ia passando Eu acho que ela tava no trabalho Olha a entrevista e eu escutei na rádio Que eu tava em casa com o burino Eu tava escutando Eu tava escutando viu o Xodô E deixa eu só ver outro Ela teve um workshop de dança aqui com os dançarinos da Joelma E Claro que ela tava lá né E eu vou botar esse vídeo aqui Achei um vídeo dela dançando com o Ramil Dançarino de Joelma Então Se não Cabeça Eu acho tão bonito quem dança assim mesmo Eu queria aprender a dançar mas sim Olha É muito bonita Olha o Daí Tobe bate o cabelo É muito bonita É muito bonita Me encantei Você é Daí Tobe Diga gente se não é bonita Eu acho muito bonita mesmo A galera aqui E também tem o O Xodô não foi A minha vida e o Xodô não foi conseguir Eu fosse e agora tem E agora tem Mais um palco né O palco da diversidade então Claro lógico que o Xodô não poderia estar fora né E eles estavam Se não foi conseguir E até a abertura Minha gente Praticamente uma banda Ele já tava fazendo até jogo A abertura de Joelma Ele vinha ali ó Bem aqui E essa O Xodô não pode poder O Xodô não pode poder O Xodô não é Gente é tudo tem Ó tem até eles tem Alberto e o negócio de moleque Ai o seguinte O Zimor e não dança E também tem o cantor Quando o Xodô não sai da pessoa Tem o cantor Até cantor ele tem Assim Como velho né mas tem chame e coxina essa partida de coxina não usou muito no chão não sei porque ela não usou mas no chão não usa palma da mão palma da mão olha lá isso no palco sinílio palma da luz Olha chonou chonou Gente, sensacional Eu não vou assistir muito isso Se eu assistir aqui o vídeo vai ficar muito louco São diversos vídeos Eu vou deixar a primeira descrição do vídeo O link do canal dela, se você quer ir lá e conhecer ela Conhecer os meus vídeos Eu vou deixar aqui na descrição Eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram dela Vamos lá É sensacional, gente Sempre encontre o show do chão aqui É dois shows Um show no palco e um show embaixo E se você já viu no show do Minha tia acabou de desligar Mas se você quer ir lá ver É só ir no canal dela E no Instagram dela Então um super beijo e até os próximos vídeos Tchau